Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. TGAR11, TIGAR11, vale a pena? Vem saber! Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo? Você sabe em quem ele investe? Quais os setores? Qual é a gestora? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano ou quem sabe até janeiro e já contamos com 3.931 inscritos. Caso você queira nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. Tornando-se membro, você vai participar do grupo fechado do Telegram, você vai ter acesso antecipado a vídeos e principalmente você vai estar apoiando financeiramente o canal. O valor é irrisório, é 10 centavos por dia, mais ou menos, mas que para a gente vai fazer uma enorme diferença. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos inscritos e também aos últimos membros Carlos, Marcos e Antônio Vicente. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não participa do grupo do Telegram e queira participar, manda uma mensagem para mim lá no canal, que eu dou um jeito de mandar o link para vocês. Vamos à frente aí, vamos lá. Caso você também queira apoiar o canal, você pode abrir uma conta na corretora Clear ou uma conta na corretora MyCap. Você ainda abrindo conta nessas duas corretoras, você vai ganhar um bônus a partir de R$ 100 investido. Abriu a conta na corretora, investiu R$ 100, pela Clear você ganha um bônus de R$ 70 e pela MyCap você ganha um bônus de R$ 50. Você ganha o bônus e o canal, a gente aqui também vai ganhar. Então é uma forma de caso você queira de também apoiar o canal aí com essa iniciativa, tá bom? Vamos à frente aí para saber mais, vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é híbrido, mais precisamente, ele vai ter a sua maior parte dos seus ativos atrelados a desenvolvimento, é um fundo de desenvolvimento. Então é um fundo híbrido, foi lançado no mês 7 de 2017, na base de R$ 100, a TG Core é a sua gestora, mandato híbrido, porque a gente vai ver que ele investe em diversos setores aí e ele possui uma excelente liquidez diária de quase R$ 3 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5 e ele tem 1,4% já do IFIX. Ele conta com 11 milhões e 300 mil cotas. Em termo de PVP, o fundo está sendo negociado com um pequeno desconto de 6%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,94. O que é que isso significa? Significa que o fundo possui de patrimônio R$ 1,4 bilhão, R$ 440 milhões e o mercado está aceitando pagar R$ 1,352 bilhão. Então as suas cotas valem R$ 127,00 atualmente e o mercado está disposto a pagar R$ 119,00. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com quase 80 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então R$ 119,00 é o preço atual. Ele teve como mínima, como fundo, R$ 111,00 e máxima de R$ 144,00. Então no final de 2019, esse fundo meio que atinge um bom patamar aí, ó, patamares próximos a R$ 140,00. Vem o momento pandêmico, joga as cotas para baixo. O fundo atinge como mínima R$ 91,40 nessa época de março de 2020. O fundo recupera-se, fica lateralizado a patamares de mais ou menos R$ 130,00. Tem o seu ápice novamente em janeiro de 2021 e de lá para cá ele vem com tendência de queda como todo o mercado. Tendo esse grande vão aqui novamente, beirando próximos a R$ 110,00 aí. E recentemente, nas últimas semanas, o mercado imobiliário deu uma boa recuperada. E aí mostra esses sinais de recuperação aqui. Vamos à frente. Aqui a gente observa que é um fundo que possui histórico. Alguns investidores preferem entrar em ativos que tenham pelo menos 5 anos de existência. Então esse fundo ainda não tem 5 anos, mas está bem próximo de ter 5 anos. Então o histórico ele possui. A gente vê que em 2017 e 2018 o fundo teve algumas entregas bem atípicas. Essas entregas diminuíram em 2019, mas ainda assim tiveram duas entregas atípicas. 2020 ele veio com entrega atípica. Já 2021 ele vem mais ou menos equilibrado aqui. A sua última entrega foi de R$ 1,22. Esse fundo já passou por 10 subscrições e a última ocorreu em maio do corrente ano. Vamos à frente. A gente vê aqui o quanto o fundo vem entregando recentemente. Então ele chegou a entregar R$ 1,36, caiu para R$ 1,20. Ele tem pequenas oscilações no decurso do tempo, mas com tendência de queda. Atualmente o fundo está estabilizado nesse patamar aqui, de mais ou menos R$ 1,20. Pelo menos foram as duas últimas entregas. Mas ele chegou a entregar R$ 1,11, R$ 1,10, R$ 1,8, R$ 1,11, R$ 1,16, R$ 1,26. Essa última entrega do fundo, R$ 1,22, na data de fechamento da cota, a cota tendo por base R$ 115, representou R$ 1,06 de yield. Como a cota teve uma pequena alta, esses mesmos R$ 1,22 caiu para R$ 1,02. O fundo vem com um yield acumulado de 11,92%, que eu reputo ser um yield até aceitável. Esse aqui vai dar um yield de mais ou menos 0,95, 0,90. É um bom yield. Vamos à frente. Aqui a gente vê os fundos imobiliários que possuem o TIGAR no seu portfólio. A maior posição é do XPSF. Ele possui 1% do fundo. Por ser um fundo bilionário, é bastante posição. Ele tem 123 mil cotas, que vai representar, salvo engano, R$ 12 milhões do fundo. Por ser um fundo bilionário, é uma posição interessante. Vem o Kizu com a segunda posição nesse fundo, com quase 0,82. O Iridium, também, com bastante posição. E os demais ativos estão aqui no vídeo. Vamos à frente. Aqui a gente observa as suas estratégias. O que acontece? Quando eu trago alguns vídeos para vocês aqui, eu fico tentando intercalar entre um vídeo e outro. Eu me recordo que o último vídeo que eu fiz a respeito do TIGAR foi um vídeo bem mais completo, onde eu passei por quase todo o seu relatório gerencial. Neste vídeo aqui, eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais superficial. Então, se você quiser ver com mais detalhes os ativos do fundo, todas as suas teses, você pode procurar o vídeo anterior a este aqui. Tá bom? Mas, enfim, o que a gente observa aqui? Ele vem falar toda a sua estratégia. Então, se você quiser, você vai pausar o vídeo aqui e ler com atenção toda essa informação que tem aqui. É um relatório dos mais completos que eu já vi no mercado. Então, esse é um ponto muito positivo deste fundo imobiliário. A gestora faz um relatório e tem que se preocupar em tentar melhorar. Sabe? Relatórios muito bons. Mas eu não vou ler tudo isso aqui para vocês. Vamos lá. Ele fala em relação com a carteira de equity. Alguns eventos merecem destaque. Equity, pessoal, é como se fosse sociedade em participações aí. Em negócios. Então, 1. Liberação para venda de 268 unidades no Esmeralda Tapajós. Conclusão do contrato de duas novas lojas âncora. Então, olha o tanto de coisa que esse fundo investe. Liberação de 223 unidades para venda no Residencial Cidade Nova. Lançamento de multipropriedade em Pirinópolis. Então, olha o tanto de situação que o fundo faz. E aqui a gente começa a observar o seguinte. Olha só. Hoje, 64% do PL, do patrimônio do fundo, está direcionado para isso aqui, loteamento. Ou seja, o fundo vai desenvolver loteamentos. É o grande core do fundo. Como assim desenvolver a MU? Ora, ele vai pegar, pega uma área crua, vai fazer a parte estrutural, vai fazer toda a parte de, provavelmente, tá? Água, luz, asfalto e diversas outras estruturas e depois vende esses loteamentos aí. E isso requer um certo tempo para que seja tudo feito, tá bom? Hoje, 64% do portfólio do fundo é nesse sentido aí. Continuando, a gente vê aqui assim. A classe equity loteamento é responsável por 64% do PL, correspondendo a 946 milhões do fundo. Essa classe conta com 105 empreendimentos. É bastante diversificada aí a proposta do fundo. Dos quais, 94 já estão com obras ou vendidas, vendas iniciadas. E 11 ainda não iniciaram nenhuma venda ou atividade. Ou seja, o que a gente consegue observar? Que a imensa maioria já está performando, já está em fases aí de conseguir reaver parte do valor investido. O próximo segmento aqui que o fundo investe é os CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários. Então, o fundo investe diretamente em CRIs. CRIs hoje representa quase 9% do portfólio aí, ó. Aí ele fala, o fundo encerrou o mês de setembro com 8,97% do seu PL, alocada em 30 séries de CRIs em 8 estados. E isso dá 131 milhões de reais. Então, o que a gente observa? O fundo tem quase 1 bi em loteamento. O fundo tem 131 milhões de CRIs, que pode ser pouco frente ao total que o fundo tem, mas a gente vê que é maior do que alguns fundos de CRIs que existem no mercado, né? Ponto interessante. O ponto negativo que eu quero trazer para vocês é a demora na entrega dos relatórios gerenciais. Está bem antiga, é de setembro essas informações aqui, né? Está bem desse defasado. Vamos à frente. O que a gente observa aqui, continuando? É um fundo que investe também diretamente em Shop Center. Olha que interessante. Ele tem um Shop Center que representa 3,43% do portfólio. Em outubro, o Shop Center lá em Valparaíso de Goiás, que é uma cidade... Ela é oposta à cidade na qual eu moro, mas fica próxima à Brasília também, tá? É uma cidade do entorno do DF. Aí ele fala que continua a apresentar pelo quarto mês seguido sinais de recuperação, com cerca de 51 mil pessoas passando pelo shopping. É bem interessante isso aqui, tá? O que mais que o fundo investe? Ele tem ali mais 3,94% do fundo em ativos de bolsa. Ou seja, ele vai ter essa ação e os demais, pelo que eu vi, são ativos de fundos imobiliários. Então, ele investe na ações Alphavilla SA e ele investe cotas, provavelmente já são fundos imobiliários, no BIC-11, no RBRR, o que mais? No JSRE, o que mais? No RZTR e, por fim, no CANIP. Então, em fundos imobiliários e ações, são os ativos nos quais ele investe também, tá? Vamos à frente. Aqui a gente consegue observar da carteira de CRIs, tá? Da carteira de CRIs, ele tem Sênior 61%, ou seja, baixo risco, né? Por ser Sênior, Subordinada 19%, Série Única 14%, Mezanino 4,3%. Então, isso aqui é um ponto positivo dos CRIs, apesar de os CRIs representarem pouco da carteira do fundo. 94% desses CRIs são atrelados à IPCA e 5% à IGPM. E aqui a gente vê a diversificação por estados, ó. São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Diversos, Minas, Tocantins, Mato Grosso, Piauí. Então, a gente vê uma boa diversificação aí por regiões aí. Aí ele fala, ó, que mais que o fundo investe, ó, ele investe em Equity Multipropriedade, mais 5,24% do portfólio. Aí ele fala que essa classe é composta de ativos que estão em cinco empreendimentos, sendo os quatro primeiros já lançados e último em estado de Land Bank. Então, onde que já está lançado lá, ó, Salinópolis, Pará, Golden Resort, em Gramado, Pipa Privilege, lá em Rio Grande do Norte e Reserva Pirinópolis, lá em Goiás. E Campos do Jordão, em Campos do Jordão. Entre os destaques dos empreendimentos já lançados, tem-se o lançamento da Reserva Pirinópolis, com 108 unidades vendidas e 206 cotas desse outro aqui, ó, Aqualands, tá bom? Incorporações. Incorporações é você construir, propriamente dito, casas ou, geralmente, são prédios, né? Inclui mais 5,8% do PL. O que a gente consegue observar? Olha o tanto de situações distintas que o fundo investe, ó. Então, multipropriedade, incorporações, a gente já viu lá, loteamento, que é o seu grande core. Ele investe diretamente em ativos, cotas de FIIs, ações. Ele investe em CRIs diretamente também. Então, tem uma boa diversificação. E isso eu vejo como sendo um ponto muito positivo, tá? Incorporações aqui, ó. Atualmente, o fundo possui participação societária, equity, em 22 incorporações verticais, ó, prédios, e 3 horizontais, são condomínios de casa. Sendo que 10 projetos estão em fase inicial, considerados como Land Bank. Entre os dessaques de vendas, temos a venda de 15 apartamentos nos parques ingleses e Liverpool, 8 unidades, gerando um retorno já, ó, de 4,89 milhões aí. Aí ele continua. Percentual do patrimônio líquido por indicador inflacionário. Considera apenas CRIs, loteamento, multipropriedade e incorporação. Aqui é uma carteira um pouco mais genérica, mais geral do que essa aqui, que é somente de CRIs. Então, ó, no geral, a carteira está indexada IPCA, 63%, ele tem uma boa parcela em GPM aí, ó, 22%, e NCC, que é Índice Nacional de Construção Civil, mais 14%. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seu DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. O que que eu vejo aqui pra vocês? Eu vou calcular pra vocês três pontos. Eu vou calcular outubro, vou calcular o primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre de 2021 parcial, tá? O que que esse fundo cobra de taxa? 1,5% de taxa de administração. É caro, mas é, entre aspas, pelo menos é o que o mercado pratica em termos de desenvolvimento. O fundo MFI também é meio careiro nas suas taxas. E esse fundo ainda cobra uma das piores taxas de performance que eu vi no mercado. 30% do que exceder 100% do CDI. O que me chama atenção, tendo em vista o seguinte, a gente viu que o fundo é indexado IPCA, ela é indexada em GPM, é indexada em NCC e vem com taxa de performance atrelada 100% do CDI. Hoje, como o CDI, querendo ou não, ele é o 0,1 ponto percentual da SELIC, né? Se a SELIC tá em 9,25, o CDI vai tá em 9,15%. Mas enfim, ora, hoje, isso aqui afeta um pouco mais esse fundo aqui, porque a SELIC tá alta. Mas, poxa, era muito fácil esse fundo bater esse benchmark aqui, quando a SELIC estava 2%, 4%, 6%. Então, eu vejo meio que descorrelacionado, né? O ideal seria atrelar àquilo que é o cor do fundo, né? Mas enfim, quem sou eu, né? Vamos calcular aqui, ó, essas despesas. A gente vai calcular as despesas de outubro, o primeiro semestre e o segundo semestre, para ver o quanto que isso impacta. Reforçando o seguinte, que eu acho justo que um fundo fique com, no máximo, 15% das receitas, como sendo taxa aí para os gestores. O que exceder disso, eu acho que é algo que fica caro e salgado. Vamos ver como que tá comportando as despesas desse fundo aí. Vamos lá. Nós vamos pegar primeiro outubro, ó. Então, outubro, ele teve como despesas 1.668.000, vezes 100. Vamos dividir pelas receitas, que foram de 17,913. Então, em outubro, as despesas representaram 9,31%. Positivo, hein, Amu? Bacana. Positivo. Vamos ver, então, cuidado, tá? Vamos ver com o acumulado do primeiro semestre de 2021. Por quê? Porque agora a gente vai ver o impacto que a taxa de performance tem nesse fundo. Ó, vamos ver o acumulado. E aqui, ó, são os seis primeiros meses de 2021. Agora a gente vai pegar essas... Olha só, pessoal. De 1.600.000, que é o normal dele cobrar em um mês, olha o total que ele cobrou no primeiro semestre. 20 milhões. Então, ó, olha o quanto que isso vai impactar. 20.605.000, vezes 100, dividido por 75.018.000. Note que agora está representando 27% das receitas do fundo. É algo que eu... Vou evitar algumas palavras aqui para não soar ofensivo. Mas, caramba, 27% das receitas do primeiro semestre ficaram a título de despesas do fundo. Tá? Disso, 12 milhões foram só de performance. Tá bom? Então, é complicado. Complicado. Vamos ver agora no acumulado do segundo semestre. Lembrando que ele não terminou, tá? Então, aqui ele está até outubro. Falta novembro e dezembro. Provavelmente, em dezembro, vem a taxa de performance novamente. Mas vamos calcular aqui, ó. 7,984, vezes 100, dividido por 68056. Note que está 11,73. Então, depois que vier o novo relatório mostrando quanto que dezembro impactou, aí a gente vai ver se realmente isso aqui foi uma situação atípica somente desse primeiro semestre, ou se é corriqueiro ou semestre secareiro, tá? Outubro e o segundo semestre de 2021 mostram-se dentro da estratégia de 15%. Mas, eu acho que dificilmente, quando impactar aqui, porque geralmente, pessoal, essas taxas de performance, elas são cobradas uma vez por semestre. Geralmente, é ao semestre. Tanto que você observa o seguinte, ó. Não foi cobrado em agosto, não foi cobrado em setembro, não foi cobrado em outubro. Provavelmente, vai ser cobrado em dezembro. Geralmente, é no final de cada fechamento do semestre, tá bom? Então, depois que a gente vê a segunda taxa de performance sendo cobrada, que a gente vai ver o quanto que isso impacta realmente, tá bom? Esse ponto, de ser, pelo menos no acumulado semestre, 27% do que o fundo receita, pra mim é demais, tá? Extrapole muito o aceitável. Acredito que seja um dos fundos com a taxa mais... Tem outros aqui mais caros que esse, mas é um dos fundos com a taxa mais cara que eu já trouxe aqui pra vocês. Eu investia no MFI, que é outro fundo de incorporação, fundo de desenvolvimento, mas optei por deixá-lo na geladeira. Por quê? A mérito é péssima. Não a mérito, né? Porque quem tava fazendo os relatórios gerenciais era a Planner. Eles até fizeram a troca dessa administradora, e agora a própria mérito também vai fazer a administração do fundo. E eu espero que seus relatórios melhorem. O que tem o Tigar com relatório excelente, e nesse ponto muito transparente das informações, tem a mérito do MFI com péssimo relatório gerencial. Então, eu fiquei lá. As taxas aparentemente são menores que essas, mas também ficam escondidas. Eu trouxe um vídeo a respeito do MFI que era difícil encontrar as informações. Esse aqui até traz as informações, mas eu acho careiro. E pelo que eu vi, é o normal do mercado, tá? Então, isso me desapontou bastante. Atualmente, eu prefiro ficar de fora dos setores do setor desenvolvimento. Tem o que eu tenho, eu não vou me desfazer, mas, por exemplo, não invisto em Tigar, não tenho intenção de investir. E no MFI, o que eu tenho, eu vou ficar, mas não pretendo mais investir no MFI, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê a diversificação por região aqui, ó. Então, os ativos imobiliários investidos, a gente vê que tem posição em quase todo o território nacional, com exceção de alguns poucos territórios no norte aqui, ó, mais alguns, um ou outro no nordeste, e mais um pouco aqui na região centro-oeste e sul do país. Mas, fora isso, ele tem presença em quase todo o território nacional, que eu vejo como sendo muito, muito positivo, tá? Aqui ele traz ativos por classe, ativos por município, ativos por estágio, se está performado ou não. Como eu disse, ele tem bastante diversificação de informações, muito, muito positivo aí também. E aqui a gente vê em tudo que o fundo investe, ó. O que ele investe? Loteamentos, dinheiro no caixa, CRI, recebíveis, ativos de bolsa, equity de multipropriedade, equity de shopping, equity de incorporação, Land Bank, Nova Colorado, Cipasa, imóvel comercial. Bem interessante aí, tá? E, aparentemente, o fundo atualmente conta com um caixa de 9,26%. Isso foi uma crítica que eu fiz no último vídeo que eu trouxe a respeito do TIGAR. E um inscrito, eu não lembro, não tem como eu ter certeza se ele era inscrito ou não, mas veio uma pessoa no comentário e disse, olha, é normal que fundos de desenvolvimento tenham um caixa alto. Por quê? Ele constrói e o dinheiro fica lá parado em caixa, ele vai pagando à medida que vai construindo. Só que também ele vai recebendo parte disso. E ele só devolve pra gente o lucro. O resto ele pega e reinveste novos projetos. Pega e reinveste novos projetos. Então, segundo a pessoa que comentou, é comum que se tenha um caixa um pouco mais elevado do que o normal. Tá? Então, eu acho o ponto de vista dele aceitável. Tendo em vista isso, eu não vejo como sendo um caixa muito elevado, não. Tá bom? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha pra trazer a respeito do TIGAR são somente as informações. Como eu disse no início do vídeo, era um vídeo um pouco mais superficial em relação ao último que eu trouxe. Que o último que eu trouxe eu entrei com mais detalhes, com mais informações a respeito da maioria dos ativos que o fundo tem. Tá? E aí a gente viu como é que anda, se os ativos são performados ou não, o que pode ser um pouco mais de risco. Esse eu resolvi trazê-lo com menos informações. Espero que tenham gostado. Vou pedir reforçar. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta o que você achou desse vídeo. O que você achou desse fundo imobiliário. Reforço novamente. Não tem, não tenho interesse de ter. E o que eu já invisto no concorrente, entre aspas, tá? Do mérito, o MFI, também não vou mais investir. Tá? Meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E, por favor, comenta pra nós o seu ponto de vista. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e nos ajude na meta de 5 mil inscritos. Torne-se um membro do canal. O valor é relativamente baixo. Não vai te onerar, mas pra gente vai fazer muita diferença. E abra uma conta nas corretoras Clear e MyCap com o meu código de indicação. Pra vocês. Vocês vão ganhar um bônus e a gente também vai ganhar. É outra grande forma de apoiar o canal aí. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artless I.O. Music Licensing Reimagined. Artless I.O.